Música Dos dias 24 a 31 de julho, Vale Vêneto, distrito do município de São João do Polesni, mais uma vez é lugar de boa música e boa gastronomia. O 31º Festival do Inverno da UFSM e a 31ª Semana Cultural Italiana mobilizam toda a comunidade, estimulando a integração e fomentando a cultura. Olha, a cerimônia aqui já foi bastante interessante, muito bonita, com a participação da orquestra e vários solistas, a igreja cheia e é assim que a gente espera que siga a semana, com muito público assistindo aos concertos, que o público venha e prestigie os concertos às 19 horas, todos gratuitos, como eu sempre lembro, e durante a semana então as oficinas dos alunos que também estarão chegando em Vale Vêneto hoje à tarde, os participantes das oficinas, os professores, alguns já estão aí, outros já estão chegando, então a nossa perspectiva é de uma ótima semana, muita música, muito trabalho. Olha, a UFSM está aqui há 30 anos, está aqui desde 1986, então quem lembra de como era essa região em 1986 e olha hoje, percebe a diferença, o crescimento do turismo, o crescimento econômico, e tudo isso se deve também à presença do Festival do Inverno na região, que ajudou com que as pessoas olhassem para a quarta colônia e vissem o potencial que essa região tem. Então eu acho que isso é importante e tem um significado especial para todos, tanto para a Universidade, pelo seu trabalho extensionista, como para a comunidade, que reconhece todo o trabalho que a Universidade, através do Departamento de Música, nesse sentido, com o Festival do Inverno, tem desenvolvido aqui. A 31ª edição do Festival do Internacional do Inverno da nossa Universidade com o Festival da Cultura Italiana aqui de Vale Vento. É uma parceria histórica, como a idade já denuncia, com muita troca, muita arte, muita cultura envolvida, uma interface fortíssima se estabelecendo entre a Universidade e a comunidade da quarta colônia da região, com um espectro nacional e internacional. Então isso para a Universidade é motivo sempre de orgulho e satisfação estar participando aqui. Eu acho que muita coisa boa da cultura italiana, que são pratos que vieram na tradição dos italianos e que hoje a gente conseguiu levar para dentro de uma cozinha de um salão, um salão paroquial, e que numa quantidade maior a gente conseguiu transferir e servir. Eu sempre costumo dizer que entrar num lar, numa casa italiana, e não sentir a alegria de receber e não sentir o gosto do que é servido na mesa, a visita foi incompleta. Então é isso que me parece que nós estamos com a casa aberta para receber a todos, da maneira que qualquer família italiana ela faria, receber com alegria e com a gastronomia junto. Porque integra a comunidade aqui de Vale Vênito, o pessoal que é de imigração, a imigração italiana, com a cultura da universidade e com o povo todo de Santa Maria. Então é uma coisa que traz a música clássica, traz a gastronomia, traz as tradições italianas. Então para mim eu acredito que essas manifestações culturais sempre têm que ser incentivadas. E poder reencontrar alguns amigos e ao mesmo tempo ver novas pessoas vindo. E todo esse ambiente e clima que o Vale Vênito traz para nós e para quem é da música é muito importante. Aqui no Brasil a gente não tem muita oportunidade como no exterior de estar perto de grandes músicos e professores do mundo inteiro. Então cada vez mais eu acho incentivo muito o festival para que novos professores venham, a gente tenha contato com todo esse ambiente que é tão importante para nós. Então são 17 anos expondo, participando e prestigiando o Festival do Inverno, tanto na linha de frutas, nela em Natura, quanto na linha de derivados de banana, que é uma produção própria e uma agroindústria familiar. A gente é um evento que acontece dentro do município, que temos visitantes de todo o Brasil, a nível internacional também, e que nós temos que receber muito bem. E eu acho que é um evento que não só engrandece a comunidade de Vale Vento e o município de São João do Polesne, mas principalmente a questão de mostrar o que nós temos de bom dentro do município de São João do Polesne. É a primeira vez que estou aqui, eu acho muito importante para a região de Santa Maria, porque é um evento que, além da gente conhecer a cultura italiana, e na parte da universidade, conhecer a musicalização para as crianças e para as pessoas também é muito importante. Ah, tá beleza aqui, mas quem vem uma vez não falha mais, né? Só escutar e já fica ansiado para a próxima do ano que vem novamente, né? É muito bom, muito legal. E a gente já começa a trazer os amigos, né? Já tem os meus amigos aí que vieram juntos, né? Minhas amigas. Então, estão gostando, mas assim mesmo, muito bom mesmo. Minhas amigas. Minhas amigas. Minhas amigas. Minhas amigas.